Fala galera, eu sou o Cadu, pra quem não me conhece Eu faço muitos vídeos, tutoriais aí do Wirecast Que faz transmissão de WebTV Transmissão de eventos, cultos, enfim Só que hoje eu vou fazer um vídeo também sobre DVD Como criar um DVD Eu queria que você assistisse a todas, eu vou ter que fazer em partes Eu queria que você assistisse a todas Eu vou mostrar fazendo um DVD que eu filmei Mas geralmente os tutoriais são um pouco... Eu acho vazios, porque as pessoas usam videozinho que tem Pega um videozinho aqui Eu vou usar um vídeo que eu gravei mesmo Num evento, foi um casamento, gravado na igreja Eu vou mostrar editando mesmo de verdade, entendeu? Não vou fazer uma coisa pra testar, pra provar Vai ser uma coisa verdadeira Eu vou editar do início ao fim Até fazer o menu Até o final mesmo Criando o menu No Photoshop Num programa de edição Editando o vídeo Eu vou usar o Sony Vegas Mas é muito básico Muito simples Qualquer outro editor que você quiser usar Entendeu? Pra quem até é leigo Pra quem quiser usar até o Movie Maker Muita gente usa o Pinacro O Pinacro tem também Mas eu vou usar o Sony Vegas Que eu gosto muito Mas no Premiere também dá pra fazer Entendeu? Eu vou fazer isso do início ao fim Entendeu? Mostrando passo a passo E eu queria que você assistisse a todas as aulas Entendeu? Pra não demorar muito Eu vou começar aqui de uma vez Eu vou Já abrir aqui o Sony Vegas E... Tá aí o Sony Vegas Eu vou abrir aqui ó Tá vendo? Abri aqui a minha pasta Vou procurar aqui o vídeo O vídeo tá aqui ó Imagens Eu exportei Tá vendo? Eu exportei Foi um casamento Eu vou mostrar pra vocês aqui Algumas fotos ó Tá vendo? As fotos do casamento O ambiente estava escuro Como vocês podem ver Eles deixaram... Pra criar um ambiente mais aconchegante né Deixaram a meia luz né É... Isso na igreja ali Entendeu? Tem alguns vídeos do casamento aqui ó Ó Aí eu vou aditar tá vendo? As pessoas entrando Foi eu que filmei né Olha o que acontece Eu não sei se vocês repararam A filmagem tá boa A qualidade da imagem é muito boa Né E... Eu vou até mostrar aqui A qualidade da imagem é muito... Tá boa né E eu filmei com essa câmera aqui ó É uma Sony HX100 Né Não é uma câmera profissional É uma câmera que não põe lente A lente dela já é embutida Tá vendo? Ela é uma semi-profissional Entendeu? Mas já filma em Full HD Entendeu? E a qualidade da imagem dela é espetacular Entendeu? Então quer dizer Pra quem tá querendo gravar aí De repente é uma boa né Entendeu? Não é uma câmera tão cara Uma câmera profissional custaria aí 2 mil só o corpo fora de lente Essa daí foi mil, mil e pouquinho Entendeu? Filma também uma câmera que filma em Full Aí pra fazer casamento aí tá em... Tá na faixa de 4 mil, 3 mil Só se tu compra aquelas pequenininhas Mas é ruim porque você vai gravar um casamento com isso A pessoa vai ficar te desfazendo Vai falar que tem uma daquela em casa Entendeu? Então é chato porque parece que a pessoa tá te contratando pra fazer uma coisa caseira Né? Mas vocês vão ver que a qualidade vai ficar muito boa Entendeu? Eu vou minimizar aqui Vou voltar no Sony Vegas O que que a gente faz? De uma forma bem simples, né? A gente pode fazer o seguinte Você pode vir aqui, ó E... Puxar esses vídeos, né? Você pode importar eles aqui Mas eu acho mais fácil pegar a pasta aqui mesmo, tá vendo? Eu vou usar esses dois aqui, ó Porque os outros foram vídeos pra fazer clip, né? Depois talvez a gente pode fazer até o clipe também Tá vendo aí? Esses outros vídeos eu fiz depois do casamento Entendeu? São só... Basicamente são só clipes Ah, eu também vou fazer... Eu vou mostrar a vocês fazendo o menu Eu já até fiz aqui, ó Ele no Photoshop Ó Eu já fiz ele aqui Depois eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui também Entendeu? Eu peguei uma foto que eu mesmo tirei com aquela câmera ali Não... Eu que falei, não é um profissional A câmera é mais forte Essa qualidade E a gente vai fazer isso aqui depois também Entendeu? Vou fechar aqui Então o que que acontece? Vou pegar esses dois vídeos Seguro o CTRL E arrasta ele aqui pra timeline É a forma mais fácil Não precisa... Não precisa ensinar vocês a importar ali Isso aí Entendeu? Dá no mesmo, entendeu? Eu acho mais fácil assim Eu acho mais prático Eu faço assim Entendeu? Esses dois vídeos Por quê? Porque essas câmeras Elas tem um padrão De filmar uma... Uma certa... Quantidade, né? De minutos, né? Essa aqui no caso Acho que ela filma 30 minutos Depois de 30 minutos Ela desliga Aí eu tenho que ligar de novo Entendeu? Mas o que acontece? Também não fica tão ruim não Entendeu? É... A gente faz aqui de uma... Um adapter aqui, ó Entendeu? Aí fica legal, entendeu? Eu aqui usei uma câmera só Geralmente eu gosto de usar duas Entendeu? Porque é... É muito mais fácil de tu fazer isso Porque quando uma tá filmando a outra Se a outra parar Se a outra der um erro Se alguém passar com a cabeça na frente da câmera Entendeu? Se alguma criança passar, gritar Tu tem a outra câmera, né? É outra coisa também Eu tô... Vou usar o som da própria câmera Né? A gente vai mexer algumas coisas Fazer umas edições aqui Entendeu? Essa edição aqui Ela vai ficar muito básica, né? Entendeu? Talvez você já até vai pensar Pô, mas o cara não fez nada Praticamente nada É porque não tem muito o que mexer, entendeu? Se você... Você tem que entender isso Se você vai trabalhar com isso Se você vai fazer Filmagem de casamento De... Aniversário de 15 anos De festinha de criança Do que for, não importa Você tem que... É... Filmar bem Evitar certas coisas, entendeu? Pra facilitar na hora da edição, entendeu? E é o que eu falei Às vezes é preferível você filmar com duas câmeras Porque você tem duas Se uma der algum erro A outra tá cobrindo, entendeu? Se tu tiver que trocar uma bateria Durante a filmagem A outra tá com a bateria Então você corta a câmera Entendeu? Fica fácil, entendeu? Outra coisa que eu não falei aqui também A gente tem que setar aqui, ó Quando você abre Pede um novo arquivo, né? Eu não fiz isso porque O meu já tá programado aqui O meu só em Vegas Entendeu? Se você vir aqui em propriedade Você vai ver aqui, ó Eu já deixei ele em wide aqui, ó Tá aqui, ó Widescreen Tá em NTS-DV 720x480 Não é obrigado a fazer assim Você pode fazer em 1280 Aqui, ó HDV Você que sabe, é isso Depende da tua câmera Eu faço assim, ó E não fica ruim Entendeu? Mesmo eu estando filmando em 1280 Não, em 1920x1080 Eu filmei esse filme ali Ele foi filmado E foi gravado em full Entendeu? Outra coisa que você põe aqui Qualidade Best Aqui Glossom E... Só isso Aplica Ok Aí, o que que acontece? Basicamente Esses espaços que eu vou fazer aqui É muito parecido na maioria dos programas Entendeu? O que pode mudar De repente Um atalho Alguma coisa assim Entendeu? Aqui, por exemplo Eu uso pra cortar o S Se tu apertar o S Ela corta Ó Ele cortou aqui o vídeo, né? Vou desfazer Porque eu não quero cortar Aqui Se eu quiser diminuir esse vídeo Aqui É só tu chegar com o mouse aqui Eu aperto aqui, ó Você pode diminuir o vídeo Ó Vou desfazer também de novo A agulha aqui em cima, ó Você pode posicionar onde você quiser Tá vendo? A maioria dos programas é assim Talvez um outro programa Se você clicar assim Ele não vai Você tem que pegar a agulha e arrastar Entendeu? Isso aí depende aí Entendeu? Aqui Eu gosto do Sony Vegas por causa disso Por exemplo Se eu quiser É... Transparecer Se quiser Botar ele em modo Tirar a opacidade do vídeo, né? Eu posso vir aqui, ó Ó Quando aparece essa mãozinha Se eu puxar lá Ele vai esmaecendo o vídeo Então, quer dizer Se esse vídeo tiver sobreposto A uma outra coisa O que que é sobreposto? Vamos dizer que tem um vídeo E tem um outro vídeo aqui Ou então tem uma foto, né? Se você fizer isso com a foto A foto vai ficar meio transparente Vai aparecer no fundo o vídeo, entendeu? Dá pra fazer isso aqui Eu vou até mostrar aqui Vou pegar uma foto aqui Qualquer aqui Vou jogar aqui só pra você ver Ó Vou botar aqui Você pode vir aqui no mais aqui, ó E aumentar Ó Tá vendo? Vou aumentar essa foto aqui, ó Só que aí Que ela tá embaixo Aí tu tem que fazer o seguinte Eu tenho que arrastar essa camada pra cima Ela vai ficar em cima, tá vendo? Aqui tá aparecendo a foto A foto cobriu o vídeo Ó A foto cobriu o vídeo Porque ela tá sobre o vídeo, né? Só que aí é interessante o seguinte Se eu fizer aquilo que eu falei aqui, ó Mexendo a opacidade Ele vai transparecer na foto Olha lá Tá aparecendo basicamente o que tá atrás ali, ó Já tá aparecendo alguma coisa, ó Tá vendo? Isso aqui foi só uma demonstração Aquela gente não vai fazer isso Vai ficar até feio Fica esquisito Entendeu? Você pode clicar aqui e deletar Apertei o delete Mas isso aqui em alguns casos Até dá pra se usar, entendeu? De repente você vai fazer um clipe Alguma coisa assim, entendeu? Aqui basicamente é muito simples aqui A forma de edição que a gente faz E eu vou pegar aqui do início Ó Vou colocar onde começa mesmo Onde o noivo começa a entrar Porque não tem, ó Já até passou Vou começar daqui, tá vendo? Aí aqui a gente vai fazer aquilo exatamente o que eu fiz Aqui, ó Você puxa, ó Pronto Aí tem um detalhe também, ó Quando isso aqui tá ligado, ó Essa setinha aqui tá ligada Ó, tá vendo? Que é o auto-ripa Deixa eu diminuir aqui Quando você move aqui, ó Se ele tiver desligado, tá vendo? Ele move só o que você tá puxando Tá vendo? Agora quando isso aqui tá ligado Ele move tudo, ó Tá vendo? Se eu deixar uma distância aqui, ó E eu quiser mover esse aqui Ele vai manter aquela distância, tá vendo? Ó Se o auto-ripo tiver desligado, ó Ele não vai fazer isso Ele vai avançar um vídeo em cima do outro, ó Então quando você tem que mover vários vídeos ao mesmo tempo Isso aqui é uma vantagem Mas depois você tem que desligar Outra coisa aqui no início aqui Da edição É o que eu falei Eu não vou ficar ensinando base O básico do básico, né? Eu tenho coisas que eu não preciso ensinar, né? Entendeu? Inclusive aqui eu vou ter salvado uma vez Que é bom sempre Salvar Antes que eu dê uma Que dê um problema aí Vou botar aqui Projeto Bom, outra coisa interessante aqui Que eu gosto de fazer também Na edição Eu venho aqui de um fade Esse aqui é o fade in, né? Por quê? Isso aqui eu não sei se você sabe o que que é isso É que aí a música vai começando Aos pouquinho Vai aumentando Suave Entendeu? Não sei se vai dar pra ouvir aí, ó Eu gosto de fazer isso até no vídeo também Nos vídeos tem que ser um pouco menos Senão vai ficar demorando muito a aparecer lá Ela vai aparecer aos poucos, ó Viu? Isso faz parte da edição também Aqui, ó O que eu falei Não tem muito o que fazer O vídeo tá gravado aí O que eu posso fazer aqui de repente Como eu disse aqui, ó Vou até puxar aqui, ó Aquela posição onde tava a igreja Aqui, ó Pra você ver que a câmera filmou muito bem, ó E tava um ambiente escuro, ó O ambiente tava bem escuro, ó Enquanto nós estaremos realizando A cerimônia escuro Só tinha um refletor no meio Tá vendo aqui, ó Que tava tudo desligado, né Corre a ornamentação da igreja As mesas Bom, vou voltar aqui Eu vou ter que parar esse vídeo E continuar no próximo Não perca o próximo vídeo Assista a todos Que você vai aprender passo a passo Até fazer um DVD Qualquer dúvida E aí